Música O encaixe meia lua foi feito, ajustado no local, estão vendo? Então essa é uma maneira que você pode fazer quando você vai encaixar uma peça igual a essa aqui. Então pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o eixo. Eu com o nível de mão, eu transfiro a parte de cima, que eu passo a marcação nesse ponto e aqui embaixo. Logo mais vocês irão entender o porquê. Agora eu pego uma medida como referência, nesse caso aqui eu vou pegar 6 centímetros, vou marcar aqui. Vou pegar uma outra bolachinha. É, geralmente eu procuro a mais uniforme que tem, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, mais uniforme que eu tenho. Aí eu coloco aqui, ó. Ok. Aí após marcar, vou fazer a marcação com o formão de volta do risco. Depois não está com a motocerro. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Então pessoal E aí Como prometido Encaixo Meia Lua Foi feito Ajustado no local Estão vendo Então essa é uma maneira que você pode fazer Quando você vai encaixar uma peça Igual essa aqui Como eu sempre digo Continue pegando a visão do canal Que ainda tem muita coisa pra mostrar pra vocês Valeu